do canal frutífera horta e vaso, um tempão sem postar vídeo eu estou postando esses vídeos sobre meus pés de limão, sobre só os cítricos hoje para mostrar como eles estão esse é o limão imperial o limão imperial sempre tem uma coisa que está cheia de frutas e frutinha, está cheio, foi tirado, esse aqui é o limão regional tem bastante também, está bom já, ele é assim, tem aqui lá embaixo, tem vários aqui ó e a gente tem aqui Kikan eu troquei ela de lugar, para ficar melhor bem aqui, olha isso aqui, olha que lindo aqui olha como está bonito os limões tinha vaso, a gente colheu e também eu estava arrastando os vasos, acabou caindo alguns limões e olha como está aqui assim ó está bem esse aqui também está com flor esse limão aqui ó, esse aqui é o é o tai chi aí o outro lá é o regional, o imperial esse aqui é o siciliano que a gente tirou aquelas mudas que estavam aqui tinha alguns limões, a gente tirou já aqui um outro limão limão Bahia olha que mais aqui olha a laranja como está, olha esse tamanhinho aqui o pé ó depois de dois anos ó, começou a produzir laranja olha que vontade de limão, aqui ó pequenininho mas esse é o tipo de Kikan olha como está aqui também aqui tem outra com vários frutos bom, depois a gente mostra outras coisas aí ou era isso mesmo, a gente veio para mostrar isso aí dá uma volta depois de muitos meses sem postar vídeo né beleza galera, valeu